Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, abertura de caixa Avon O objetivo de venda da minha irmã é diminuir os R$400 e pouco para R$300 e pouco Esse aqui é o que veio a maquiagem, mas eu já tirei para adiantar Esse aqui é o pedido de cliente Eu suposto que é o pedido de cliente, eu pedi pela Avon comigo E tem refil também Esse aqui eu peguei a pronta entrega Esse daqui estava na Avon comigo como kit, comprando o pó vem esse daqui, extra brilho Esse daqui é o pedido de cliente, aí eu pedi na Avon comigo também Esse aqui eu peguei a pronta entrega Esse aqui é o batom de 16 horas Power Stay, rosa e magenta, pedido de cliente Aí vem as revistas E veio esse aqui pela dupla premiada ainda Aí veio três desse daí Aí aqui é o meu cadastro, continuo o mesmo objetivo de venda até a próxima campanha Aí aqui no meu cadastro veio esse copo aqui que é pedido de cliente Veio esse perfume, pedido de cliente também Aí desse daqui eu aproveitei a promoção e peguei quatro desse daqui Esse daqui é lá pra casa Aí eu peguei esse perfume aqui que estava no site Precinho bem baratinho, aí eu peguei a pronta entrega Aí esses do Durante é pedido de cliente Os quatro é da mesma cliente Aí, cadê? Esse aqui é pedido de cliente, aí comprando a máscara ganhava o sabonete Esse aqui é pedido de cliente também Aí teve a cliente que pediu sombra, só que ela não colocou o que ela queria Aí eu aproveitei a promoção e peguei essas duas na Avon comigo Aí esse aqui é o delineador líquido Que é de brinde E esse daqui é brinde também Esse aqui é pedido de cliente Esse aqui, como eu não tenho seis meses ainda Seis ciclos Aí esse daqui é a pronta entrega, só que veio na caixa Eu não peguei na reunião Mas esse aqui é o meu kit Pra mim Aí de brinde veio esse daqui Que é a Elks A Mostra E veio as revistas Moda em casa Avon Veio Avon comigo agora, guia de negócios E veio esse folheto aqui falando da novela